FUNDADOR LIBERTADOR NACIONAL, ANTIGOS COMBATENTES, PIONEIROS DOS VALENTIL, E AS TROPAS PORTUGUES TIMOR-OAN. VIVA COMITÉ CENTRAL DA FRESTE LIMA! VIVA! VIVA O SPORADO MANAO! VIVA! VIVA O SPORADO MANAO! FATIM IMPORTANTE, QUE NEMAS NUNCA TEME. NÃO SAW NIDA QUAN NAMRE, TENK LOR NA FATIM DANS NE, DESACAMENTO DE SIVITOS MATERIAL. NÃO SAW NINJA FUNDO. A TOA TENI DIERLUTÃO HISTÓRIA NE? ACOMPANHA NA FATIM CITY FUTURES SO IADET ZIAMEN.